Você sabia que a sua casa é um reflexo seu? A palavra de Deus diz em Provérbios 14, versículo 1 Que toda mulher sábia edifica a sua casa A insensata, porém, derruba com as suas próprias mãos Mulher, toda fase difícil que a gente passa é aprendizado Tu vai parar por causa de uma simples dificuldade? A casa edificada na rocha não cai Reúne o restinho das tuas forças Dá uma faxina tanto na tua casa como no teu coração Joga tudo que não te edifica fora Você vai começar a ver tudo fluir novamente Vai começar a perceber que as coisas mudaram Não só dentro da sua casa Porém, elas também mudam dentro de você Dentro do teu coração